Agora, Zé, eu quero saber o seguinte Vocês se aquietem em suas taradas É tu tarada Seguinte Eu quero saber o seguinte, essa é a história do taxista Do moto-taxista Quando a Letícia vai embora Ela vai embora mesmo e não volta e fica com ele É, vai-se embora e nunca mais voltou não Tá aí, roda no Brasil Agora, o moto-taxista, aquele clipe do boteco do seu lá Vou falar pra você, aquele é simples, cara É boteco, é polvo, é bar O polvo gosta de bar, é de boteco É assim Aquele moto-taxista Era bonito Que ela foi embora? Não, não sou muito acostumado a chamar homem de bonito, não É Mas agora Você vai achar, sabe por quê? Vamos abrir O telão do túnel do tempo Com a música dele, por favor, aí, Fela Vai lá, vai lá, cadê o telão? Entra, Rodolfo Entra, Rodolfo Tum-tum-tum-tum Cadê a música? Lá vem, lá vem coisa Olha só Dá licença Ah, um momentinho Ah, vocês podem entrar também, por favor O que é isso? Eu quero que você Dá licença, seu Geraldo Nossa, quanta gente aqui Oh, boa noite, seu Geraldo A noite é nossa Olha só Eu vim trazer as três pessoas O que é isso aqui, Rodolfo? Eu tenho que explicar direitinho, seu Geraldo É um concurso É mototaxista mais bonito do Brasil Isso mesmo Ai, ai, ai Aí eu fiz um catão ali na rua Eu fiz um catão na rua e consegui trazer esses três mototaxistas originais Você tá querendo milho de briar e o Zé Vaqueiro Vem cá Sim, é pro Zé Vaqueiro Que esses caras com esses peitoral Abre esse peitoral aqui, por favor Abre aqui Isso aqui Abre o senhor aqui Juliana, vem aqui, por favor Juliana Juliana, silêncio, por favor Juliana, qual que é o mais bonito, Juliana? Analisa Por favor, Juliana, veja logo Olha, Juliana, vem aqui na minha câmera Dá uma palpada Ela pode dar uma palpada, seu Geraldo É, pode Dá uma palpada pra você eleger, então Qual é o mais bonito Qual é o catacleto mais bonito, seu Geraldo Acabou Zé Vaqueiro, por favor Me diga, Juan Os mototaxistas, quando encontram você na rua Você virou o rei, porque você falou o seguinte Ninguém divulga melhor a gente do que a tua música, né? O que que eles falam? Assim, muitos pedem hoje pra tirar foto Param, vem mesmo E eu tiro foto com todo mundo, né? Que eu gosto muito De tirar foto, ter esse reconhecimento Que isso pra mim é uma honra O povo tirar foto, eu gosto demais, sabe? Agora Ah, seu Geraldo Eles são especialistas em fugir com a Letícia Eles são o quê? Especialistas em fugirem com a Letícia Então, por favor Venham pra frente aqui Isso, tem que eleger Por favor O Sr. Geraldo Se contém Minhas Geraldetes Vocês fugiriam Com qual mototaxista? O número 1 O número 2 Ou o número 3 Tira o capacete Pra elas verem Tira o capacete O Sr. Geraldo É, Sr. Geraldo, dá licença Eles podem tirar o capacete? Tira o capacete, por favor Deixa eu ver, vai, deixa eu ver Ó, tem que pôr a máscara aí Close no número 1 Olha aí pra cá Olha pra cá Deixa eu ver Vocês fugiriam aqui Aqui, meu filho Olha pra cá Olha aqui Aqui, deixa eu ver Fugiria com o número 1 Fugiria com o número 2 Ou fugiria Com o número 3 Rodolfo Ô, Sr. Geraldo Agora, o Zé Vaqueiro Poderia fazer uma Ô, Zé, vem cá, Vaqueiro Eu achei que você acha Homem bonito Vaqueiro Você não acha? Por que não, Zé Vaqueiro? Que preconceito é esse? Qual dos 3 você acha, Zé Vaqueiro? Um dos 3 deve ser bonito Ó, Zé, não Ó, Zé, não Ó, Zé Escolha Roberto Carlos Vai ser, ó Roberto Carlos Olha Olha Então Vou deixar ele escolher Ele vai escolher, ó Ô, Zé Isso aqui é a armação do Rodolfo É Tá? E o que você fazia lá com o Gugu Agora você quer fazer comigo Vem cá É eu? Eu? Nós a gente precisa trazer aqui no palco agora O casal A Letícia Verdadeira E o mototaxista Pra conhecer o Vaqueiro Por favor Os nossos É tudo ator, tá? Vou falar pra vocês Isso é Miguel Isso é Miguel do Rodolfo Oi Eu? Rodolfo, vem aqui Vem cá Oi Vai, vai Vem embora, vai Não é, Sr. Geraldo Não teve a lá O concurso Semana que vem Ah, sim Presta atenção Ah, tá Eu quero o camelô mais bonito O camelô mais bonito Sou eu De verdade Sempre fui eu De verdade O camelô Tá? Nossa, você pegou esses modelos Esses homens aí bonitos E tal Parou Uma coisa rápida, viu? Parou Um catão rápido O camelô, então O camelô, é bonito Então tá bom Agora é o seguinte Bora ficar aqui, Rodolfo Ah, posso ficar? Zé, eu vou trazer agora aqui Esse casal que te adora Pra te conhecer aqui Não é que eles entrarem Você já começa a cantar de novo aí a música E assim a gente fica com alegria, né? Porque é alegria nesse momento Entra essa, vaqueiro É a verdadeira Letícia Letícia, pode entrar Letícia e o marido dela Faz favor Pode entrar Para onde você vai com aquele mototaxista Bora lá Letícia, Letícia Eu só saio do bar com você Eu faço a polícia Letícia, Letícia Pra onde você vai com aquele mototaxista Letícia, Letícia Fica aqui, fica aqui, Zé Olha só Deixa eu ver aqui O RG Deixa eu ver O que que tá escrito aqui, vaqueiro? Letícia Pereira dos Santos Então, a verdadeira Letícia E aí, maridão? Oi, tudo bem? Boa noite, Fábio Willian é meu nome? Muito bem Agora é o seguinte Vocês são do Rio de Janeiro, né? Sim Da Rocinha Um beijo pra aquele povo que eu amo Um beijo pra Rocinha Olha o RG aqui, ó Um beijo pra Rocinha Pega aqui Olha o RG Letícia É o seguinte Quero agradecer você Você é sucesso Porque você é humilde E a vida tem uma coisa Chamada merecimento Você vai explodir mais ainda, cara Amém, amém Obrigado E a gente O que que é isso aqui? Chama a Letícia, Zé Marqueiro O que é que é isso? Ô, Zé Marqueiro Vou cantar de novo ou não? Canta mais uma Som na caixa que o Vaqueiro tá aqui mandando Tá apaixonado o seu coração? Vem com Zé Vaqueiro O original Me dá o tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que eu tô passando Só tô pedindo tempo Não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Tô com medo de me apaixonar Outra pessoa querer me usar Me dá o tempo pra pensar Tá entendendo bem Tenho que criar coragem pra me arriscar Olha aqui, por favor, entenda o que eu tô passando Olha, só tô pedindo tempo Não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tô com medo de me entregar Tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Tô com medo de me apaixonar Outra pessoa querer me usar Beijo, Ingram, meu amor Beijo, minha família Beijo, vó Beijo, mãe É seu papai Beijo, meu gerencuri O original Eu tenho medo de me entregar Obrigado, Brasil! E com o sucesso que o povo gosta Obrigado, meu Deus Obrigado, Record Auditório Brasil Quarta-feira que vem Se Deus me permitir A noite é nossa Estrada de volta Tchau!